Agora chegou a hora da barraca do beijo, vem pra cá! Beijo para o Nato Cruz e todos os seguranças aqui do prédio, as meninas da recepção, todo mundo vendo o programa, almoçando agora, falou que a gente tinha uma diversão só. Um abraço! Felipe Rojas, obrigado pelo carinho, mandou imagens lá de Mariquiá pra gente, Tamiris Caio, Caio Alex e Ana Carolina, meus filhotes, todo mundo vendo o programa falou, pai, você está um escândalo de lindo e a sua gravata combina com a roupa da Fernandinha. A cara da riqueza. Ricardo Domingos, beijo pra você. Niver do Theo Fernando, filho da Carol Alex, sem ganhinho. Beijo, Theozinho do tio Caio. Ah, pra minha amiga Ilza Gomes, editora da TV Record, parabéns pra você, amiga, felicidades, muitos anos de vida. Isabela Mas, nossa editora, editora-chefe, atua também como chefe de reportagem, é tudo, mil e uma utilidades. Beijos, daqui a pouquinho teremos um grande evento na redaçãozinho. Muito obrigado. E também para o Marcelo Gonçalves, bem dia. Daniele Pinheiro Silva, Sandra Gurjão, Almeidinha Rosário, Charles França, Brenda e Wilbert, todo mundo acompanhando. Eu falo assim, Caio, manda um beijo pra mim hoje, eu não perco o programa. Quem tá falando aqui é Levita Roberto Carlos. Beijos mandados. Abraço, beijo. Rosemary Medeiros mandando beijo. A Ney Freitas falou assim, Caio, manda um abraço pro meu filho Davi, que fica me perturbando, pedindo pra você falar o nome dele. Ele é de volta a Redondas. Davizinho! Davizinho! Beijo do tio, vai dar beijo pra ele. Beijo, 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 beijo. Beijo pra todo mundo ali. E Fernandinha, sabe o que eu falo? A minha filha Tamires, o Caio Alex, Ana Carolina, meus filhos, ele falou assim, pai, você tá com a gravata que combina com a roupa da Fernandinha. É verdade, gente. É verdade. É um espetáculo. É verdade. A cara da riqueza. É verdade que essa gravata aqui é a mesma cor da sunga que eu pedi emprestado do Pedrosa pra ir pra praia no recreio. Fiz um sucesso ímpar. É, eles estão... Porque o Vener falou que ele não usa sunga dessa cor. É, cara do Pedrosa. É, é broxante, né? Por quê, gente? O Vener usa short, eu falei, eu não uso sunga. Eu uso short. Essa cor aí é broxante, o Caio Alex. Tá com medo de... Usa bermuda por quê? Tá com medo de... Não, é apenas o estilo, Caio Alex. Tem, tem. É estilo? É. Ó, eu vou te fazer. Vener não. Vener me prestou uma sunga dordedinha aqui, ó. Que foi um escândalo andando no recreio. Ele que anda de bicicleta. Vai em Niterói. Falei isso. Vener, manda beijo pra aquela criançada que tava aqui, gente. Eu tirei foto deles. Tio Caio. Eles não... Como é que é o nome deles? É o Breno. Não, não. Enzo e Pedro. É. Enzo. E Pedro. Enzo e Pedro. Enzo e Pedro do Tio Caio. Beijão pra vocês. Vieram de máscara, tudo protegido. Nem dormiam pra vir pra cá no dia seguinte. Porque aí ela falou, esse tio Caio é doido e a tia Fernandinha sabe tudo. Um espetáculo. Fernanda, eu vou ali rapidinho comer um pedacinho de bolo. Mas daqui a pouquinho... Amanhã eu volto. Porque lembrando que logo mais à noite tem SBT Rio. Tem. Segunda edição com Clóvis Monteiro, meu grande irmão, Saluteal na rua, um espetáculo. E segunda, a Isabela e Benito, que tá nas Maldivas, tá voltando. Eu quero ver se ela trouxe o meu paletone, que eu vou descascar ela amanhã, eu vou falar dela. Tchau, vai o Alex. Volta, hein, Alex. Muito bem, boa tarde. Tchau, tchau.